DJ SCL, o mago da Zona E aí, DJ SCL, solta a putaria porra Tu abre Tcheka, fecha Tcheka Se tu tiver cansada Tu chama tua colega Vem as safadinhas e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Soca na treta, rasga na treta Ô moleque fogô na buceta Soca na trenta, rasga na treta Ô moleque fogô na buceta Viranha aquece, vai cabuceta sobe e desce Rossa com a rabeta no DJ SCL Mossa com a rapeta no DJ SCL